Caras e caros camaradas e amigos, incluindo os muitos que participam online a partir dos vários pontos de Portugal continental e das regiões autónomas insulares, da diáspora, na Europa e no resto do mundo, caro secretário-geral, cara presidente da Comissão Organizadora do Congresso, caro secretário-geral adjunto, que saúde, salientando o valioso trabalho que tem vindo a desenvolver no nosso partido, caro presidente da Câmara Municipal de Portimão, presidentes da Juventude Socialista e das Mulheres Socialistas, membros da mesa, representantes dos órgãos de comunicação social, portuguesas e portugueses que acompanham e acompanharão os nossos trabalhos. Começo naturalmente por agradecer a confiança que uma vez mais depositaram ao reeleger-me como presidente do Partido Socialista. Permitam-me, no entanto, que agradeça de modo especial a camaradas como Manuel Alegre, Maria de Belém, Eduardo Ferro Rodrigues, Francisco Assis, Rui Naveiro, Alberto Martins, entre outros, que encimaram com António Costa a lista dos muitos delegados subscritores da minha candidatura e que integram também a comissão de honra deste Congresso. Uma palavra especial para Jorge Sampaio, a quem todos desejamos rápidas melhoras. São todos eles referências incontornáveis do nosso partido, que abonam o nosso percurso pela democracia e honram a nossa história partidária. Uma saudação, por isso, para todos eles, membros da comissão de honra deste Congresso. Permitam-me, caras e caros camaradas, que saúde de forma mais saliente na abertura deste Congresso o nosso secretário-geral António Costa. A sua recente reeleição para o cargo, de forma tão expressivamente maioritária, mostra bem o apreço e a confiança dos socialistas, tal como a maioria dos portugueses, que depositam nas suas qualidades, na sua competência e no seu discernimento, tão necessários nos momentos difíceis que ainda estamos a atravessar, que depositam a maior confiança. Uma saudação, por isso, muito merecida e muito esperançosa nos tempos futuros. Com ele, com a sua liderança, iremos certamente continuar a vencer. Caras e caros camaradas, estamos hoje, naquele que é o momento mais nobre da vida do nosso partido, a realizar a nossa reunião magna, o nosso 23º Congresso Nacional, a que tenho a honra de presidir. Fazemo-lo, tudo o sabemos, em circunstâncias ainda muito especiais, as quais, todavia, não impediram que todos os procedimentos que nos levaram até ao dia de hoje tenham resultado do exercício pleno da pluralidade interna e da participação livre de todos os militantes que a desejaram. Ganhou, é certo, um candidato à liderança do PS. Ganharam igualmente o direito de participar como delegados eleitos outras e outros camaradas. Mas, verdadeiramente, ganhou a democracia que faz do PS um grande partido, um partido com um rumo, um partido com um futuro. Somos um partido que os portugueses conhecem, pelo seu passado, pelo seu presente e pelo que continuará a ser no futuro. No nosso PS não vivemos numa paz fria. Chegamos aqui, ao contrário de outros partidos, unidos e a trabalhar com muito entusiasmo, nas autarquias como no governo, para recuperarmos rapidamente Portugal e merecermos ainda mais a confiança das portuguesas e dos portugueses. São 23 congressos, em contextos quase todos eles muito diferentes. Realizamos o nosso primeiro congresso, onde tive o privilégio de estar, em 1974, quando fervilhava o nosso entusiasmo pelo mundo novo, que se abria com os alvores democráticos. De então para cá, nunca abdicamos dos nossos compromissos com o povo português, em defesa das liberdades, do Estado de Direito e do combate às desigualdades. Agora, realizamos este nosso congresso com a consciência e o empenhamento que requerem as enormes e exigentes tarefas, que temos o dever de impulsionar e de liderar no tempo novo que queremos que suceda à crise terrível que nos trouxe a pandemia. Não somos, por isso, um partido de ocasião. Somos um partido de várias gerações de portugueses e de portugueses. E um partido com uma história realizadora, em todas as regiões do país, nas comunidades imigradas em todos os continentes e nos mais diversos meios associativos de representação social e do poder político democrático. Podemos, pois, ter um justificado orgulho no contributo que já demos por um Portugal melhor e no que continuaremos a dar para recuperar Portugal e garantir o futuro. Fazendo prova desse reconhecimento e dessa transversalidade, somos, aliás, o único partido que nas próximas eleições autárquicas apresenta candidaturas a todos os municípios portugueses. Podemos, pois, podemos, pois, ter uma justificada esperança de, nas eleições do próximo dia 26 de setembro, sermos merecedores e termos uma grande vitória na maioria das freguesias e das câmaras municipais do continente e das regiões insulares. Caras e caros camaradas, aos poucos, esta crise sanitária vai sendo controlada entre nós, para o que muito tem contribuído à ação proficiente do Ministério da Saúde e à generalização da vacinação. Permanecem, porém, os riscos e os cuidados e, sobretudo, permanecem a dor de quase duas dezenas de milhares de mortos numa pandemia que vitimou, até agora, por todo o mundo, mais de 4 milhões e meio de pessoas. A crise pandémica evidenciou em muitos setores e a muitos níveis a vulnerabilidade, a deficiência e até a artificialidade de aspectos, como dos empregos, das condições de acesso ao digital, do objeto das empresas e da qualificação dos seus colaboradores, dos processos produtivos, dos rendimentos, das instituições multinacionais, do desempenho de serviços públicos e da sustentabilidade e disponibilidade de recursos. Importa, assim, compreender essas fragilidades. É para isso que nos devemos vocacionar e preparar, governando para o futuro e não para ganhos e fêmeros do dia imediatamente seguinte. A verdade é que ninguém estava preparado para a brutalidade dos efeitos desta pandemia e Portugal acumulava ainda algumas fragilidades passadas. São essas fragilidades que temos de expurgar para reagirmos melhor na repetição das crises. Mesmo assim, encontramos formas de reagir. O nosso Serviço Nacional de Saúde esteve muito perto da exaustão por mais de uma vez, mas revelou-se capaz nas respostas necessárias e de emergências. O dispositivo da segurança social teve dificuldades de adaptação, mas reagiu inovando nos apoios. O Estado não demonstrou ter os poderes necessários, mas foi construindo a imperatividade adequada para determinar medidas e situações de exceção sem perda dos direitos individuais fundamentais. A prevalência de aspectos burocráticos embarassaram tramitações que podiam ser mais simples, mas foram-se aligerando os procedimentos. Também é verdade que não tínhamos recuperado por completo da última crise económica, que já descapitalizaram o nosso tecido empresarial privado e enfraqueceram o setor financeiro. Mas o Governo lançou um conjunto de programas com consequências positivas para a economia empresarial e para o emprego. acentuaram-se, infelizmente, as desigualdades sociais, mas fizemos por reduzir os seus efeitos. Da Europa, ao contrário do que acontecera na última crise, foram aprovados e disponibilizados meios e financiamentos que permitiram respostas e abrem enormes expectativas, desde logo depois de Portugal ter sido o primeiro país a apresentar e haver aprovado o seu Plano de Recuperação e Resiliência. Por tudo o lado, os portugueses lutaram, especialmente os profissionais mais correlacionados com o combate à crise, desde o investigador aos técnicos de saúde e aos das tarefas mais simples ou mais penosas, mobilizando-se todos eles, muito para além das suas funções e atividades tradicionais. A todas e a todos, o PS, neste seu 23º Congresso, presta homenagem, homenagem que também seria incompleta se não incluíssemos o Governo, a sua liderança e os serviços dele dependentes que se constituíram como referências determinantes da segurança e da confiança de todos os portugueses. Temos de continuar, porém, a ser ponderados e eficazes no combate à pandemia, e tal como o temos feito, a melhorar o Serviço Nacional de Saúde e é importante que assim seja a acolher outras iniciativas, operadores e prestadores de serviços que concorram para o mesmo fim. Mas temos de retomar, ainda com maior rigor e acerto, o percurso positivo e prometedor que já estávamos a fazer antes da crise pandémica. A economia portuguesa crescia, então, há três anos, acima das médias da Zona Euro e da União Europeia. A taxa de desemprego em 2019 estava ao nível mais baixo dos 16 anos anteriores. A taxa de risco de pobreza e o nível de desigualdades já tinham sido os mais baixos de sempre. O turismo estava em alta, robusto sendo pequenos e médios negócios. E até o déficit das contas públicas tinha sido eliminado, o que não teve precedente na democracia portuguesa. Os indicadores mais recentes revelam, felizmente, que essa tendência e essa recuperação já se fazem sentir, pelo que não só se espera que o Governo mantenha as medidas e os incentivos que as têm impulsionado, como aproveitando os novos recursos financeiros disponíveis, o novo quadro comunitário e os nossos recursos próprios, acentua as reformas, inclusive nos planos da fiscalidade e retoma o percurso de convergência económica com as médias europeias. O Governo não deixou de afetar os recursos financeiros voluosos, que conseguiu arrecadar na defesa da saúde pública e no apoio às famílias, aos agentes económicos e aos agentes culturais. E fê-lo bem, salvaguardando é certo a meta das contas públicas. Também por isso, pelos apoios e pela confiança gerada, os valores do PIB e do emprego são demonstrativos do início de uma trajetória de recuperação e no sentido de um país mais equilibrado. A população empregada ultrapassou o valor de fevereiro de 2019. A economia portuguesa cresceu, um crescimento que nos faz para ver que no final do ano atingiremos os objetivos mais otimistas e o nosso país regressará à convergência com a União Europeia. São resultados, é certo, que seguem uma tendência geral, mas representam muito mérito dos portugueses e, para desconsolo do líder da oposição, muito mérito do governo do Partido Socialista. Caras e caros camaradas, apesar de tudo isso, não nos iludamos. Há muito para fazer e muito para mudar. Temos de continuar a garantir que o governo exerce uma liderança qualificada e mais atenta em todos os domínios em que lhe cabe intervir, dispondo dos melhores, organizando-se da melhor forma e desenvolvendo as melhores práticas. Temos de continuar a reforçar todos os mecanismos de prevenção e combate à corrupção e avançarmos nas obrigações de transparência e no registro dos interesses dos decisores públicos, mas também dos que influem nas decisões ou formam opiniões que as condicionam. Temos de aproximar mais eleitos e eleitores, melhorando a legislação eleitoral. Temos de ir respondendo aqui e ali às aspirações dos portugueses, no sistema educativo como na maior eficiência do sistema judicial, a infraestruturas que satisfaçam, por exemplo, necessidades de mobilidade, de conectividade com o interior, de recuperação de zonas em perda populacional, de incremento das condições para a natalidade e, sobretudo, promovendo a ultrapassagem dos bloqueios e dos desafios de eficiência e de sustentabilidade com as reformas e as medidas que o país requer. Temos de cooperar com os parceiros sociais para o acréscimo da produtividade, para a valorização dos salários e das relações laborais, para a proteção da segurança e da dignidade dos jovens e das mulheres no trabalho, ou seja, como tem dito o Primeiro-Ministro, para a modernização económica com direitos. Temos de agir para valorizar as diferenças, para defender os abusados, para proteger os direitos individuais ou para colmatar necessidades básicas de acessibilidade, como no caso flagrante da habitação condigna. Temos de responder com sucesso aos problemas estruturais que têm reproduzido desigualdades. Temos de fazer crescer e ajustar competências humanas e empresariais na administração pública como nas atividades privadas. Temos de agir com outro proveito e sentido competitivo face aos nossos recursos logísticos e renováveis, infraestruturais e naturais, procurando sustentabilidades. Não podemos ignorar, sequer adiar, uma reação coordenada e vinculativa à catástrofe ambiental que se perfila. As alterações climáticas demonstram que não podemos esperar, porque estão já em causa, a qualidade de vida e a vida natural. Da resposta imediata, corajosa e determinada que dermos, forte e disruptiva, dependerá a contenção ou recuperação da devastação de recursos e das consequências brutais e mortíferas que proliferam e estão em curso à nossa volta. Há, por exemplo, que prosseguir, como temos feito no nosso país, o investimento na investigação e desenvolvimento, substituindo modos e produções insustentáveis e ambientalmente depredadoras. E por aí adiante. Setor a setor. temos de ir sempre escolhendo e cumprindo na execução o que percepcionamos como necessário e o que definimos como prioritário. Caras e caros camaradas, vou terminar lembrando, porém, uma vez mais que são imensas as nossas responsabilidades. E por isso, temos também de assegurar com a iniciativa do PS, a estabilidade política e a cooperação interinstitucional para que o país não desperdice as oportunidades que agora terá. Temos de assegurar que essa estabilidade é construída no dia a dia, sem perda dos valores que constituem o acervo inalienável do Partido Socialista. Temos de pugnar por uma cooperação que não se deve limitar à dos órgãos de soberania com as administrações autonómicas insulares e com a administração local. É uma cooperação construtiva para a qual devem ser convocados os parceiros sociais, os investidores, as instituições educativas, culturais e científicas, públicas e privadas, bem como os movimentos que por todo o país mobilizam cidadãos, seja para as tarefas de solidariedade social, seja na impulsão da inovação e do empreendedorismo. É essa sensação de uma obra incompleta que nos deve fazer inquietar e mover. E não apenas o contentamento pela obra feita que é, felizmente, muita. Assumiremos, assim, uma atitude reformista. Não para sermos apenas o que já fomos, ou como alguns querem, para desregular o que deve ser acautelado, mas sim para sermos o que mais ambicionamos. Um país desenvolvido, inclusivo, segurador e humanizador, que valoriza a iniciativa, que protege os seus e que é acreditado no exterior, seja entre os países de língua portuguesa, seja na União Europeia ou no exercício de responsabilidades solidárias que temos no plano internacional, como agora acontece na crise afegada. Por isso, por tudo isso, caras e caros camaradas, vamos ao trabalho, bom Congresso, viva o Partido Socialista, viva Portugal! Rádio Igual, viva Portugal! Obrigada! Obrigada! Obrigada.